Conexão Geek Store, uma loja virtual que tem action figures, posters, chaveiros e muito mais. Use o código promocional Thiago Reatti e ganhe 5% de desconto. Conexão Geek, o link está na descrição. Olá família, sejam bem-vindos e eu tenho uma bomba para contar para vocês. Foi revelado os dubladores da Tropa do Orgulho. E eu vou mostrar para vocês aqui agora. Mas se você quiser assistir, é importante você se inscrever aqui no canal. Se inscreve aí no canal. E agora eu vou revelar alguns outros dubladores também que foram anunciados. Foi liberado um trecho pequenininho das vozes, tá bom? E eu vou colocar aqui um trecho bem pequenininho mesmo. E agora nós vamos conhecer a dubladora da Kali, Yara Rissa. Ela já dublou Teletubbies, já dublou Meninas Super Poderosas e um monte. Tá curioso? Assiste aí. Olha, tem uma coisa que eu preciso saber. Por que passou o dia inteiro comigo? Tu vai ter que concordar comigo. Ficou massa, né? Agora eu vou te mostrar a dubladora da Caunifla, a Fernanda Barone. E para começarmos a Tropa do Orgulho, eu quero mostrar para você o dublador do Cacerral, Márcio Simões. O cara já dublou Will Smith, Tartaruga Ninja e um monte de coisa. Eu sei que tu tá curioso, eu vou mostrar para você. Confere aí. Ver com medo. Você é o melhor. Você merece uma segunda chance. Se o dia acredita, este é o mundo que você conhece. Olha, o negócio tá ficando pesado, hein? Agora eu quero pedir que você se segure aí na cadeia. Se segura firme aí na tua cadeia. Vou te mostrar agora o dublador do disco. Marco Ribeiro, um cara que eu sou super fã. Ele já dublou. Yusuke Urameshi, Homem de Ferro e um monte de personagem. Confere aí. Com a liderança apropriada, podemos salvar o mundo. É tão importante, então você não é nada. Você não é nada mesmo. Ah, meu Deus, que loucura. E agora eu quero te mostrar o dublador do topo, Mauro Ramos. O cara que já dublou Shrek com atento fantástico, um monte de personagem e agora tá dublando o topo. Eu sei que tá curioso, né? Confere. Mas precisa de uma sala cheia de idiotas para você se sentir poderoso. E esse seria você, né? Você é o homem mais esperto do planeta. E agora nós chegamos à parte especial desse vídeo. O dublador do Jiren, gente. O dublador do Jiren. Reginaldo Primo. Que já dublou Sonic. Já dublou Simpson. Já dublou Power Ranger. Eu sei que tu tá ansioso aí. E agora eu vou te mostrar. Por isso você se acha um grande herói? Sabe o que eu acho de você, herói? Eu acho que é um cara que não consegue terminar o trabalho. Eu te acho um covarde. Não ajudo canalhas. Muito menos os acabados. E aí? O que é que tu achou? Eu enlouqueci aqui. Eu enlouqueci. Gostei pra caramba. Ficou muito bom. Então, família. Esse foi o vídeo de hoje. Eu procurei mostrar pra vocês os dubladores que foram anunciados. Essa notícia foi muito importante. Eu fiquei muito feliz de contar pra vocês. E antes de finalizar o vídeo, eu quero dar os salves. Prometi dar quatro salves aqui por vídeo. Junior SK. O segundo salve. Jiren Gameplay. Terceiro salve. Gabriel GR. E o quarto salve. Rian Evangelista. Esses são os salves de hoje. Família, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, eu quero ver muito like aqui. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Eu espero você no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. E até a próxima. Tchau. Pessoal, se inscreva no canal. Curta o vídeo. Senão eu vou acabar com vocês e nunca mais vou parar de falar, né?